Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Nesta aula vou ensinar um recurso bem legal aqui pra vocês, utilizando a ferramenta Transparência Interativa do CorelDRAW. Na realidade, esse efeito eu já ensinei utilizando os recursos do Photoshop. Só que agora é exatamente no CorelDRAW com resultado satisfatório muito bacana, tá certo? Nós vamos precisar utilizar duas imagens apenas. Apenas duas imagens. E aí você pode aplicar na sua caneca, pode fazer uma almofada, pode aplicar também para um chinelo, não importa o fotoproduto, ou até mesmo fazer um banner, não importa o serviço que você for prestar para o seu cliente, tá certo? O recurso é muito simples. Demanda aí apenas um comando que é a ferramenta Transparência Interativa, que é exatamente esse efeito aqui que você vai aprender, tá certo? Então, vem aqui com o titio. Bom, com o CorelDRAW aberto, você vai ter que acessar a página da comunidade web, comunidadeweb.com.br, caso você esteja vendo no Facebook ou no YouTube no nosso canal, você pode baixar essas duas imagens aqui lá no site da comunidade web, beleza? comunidadeweb.com.br Assim que você baixar, você vai importar essas duas imagens, e aí você vai posicionar aqui, ok? Posiciona um embaixo do outro, e aí eu posso até diminuir aqui sem problema nenhum, muito simples. Vou selecionar a ferramenta Zoom, vou clicar e arrastar para que fique melhor a visualização. Então, posicionado, o que você vai fazer? Muito simples. Seleciona aqui ao lado esquerdo, essa ferramenta aqui, ó, ferramenta Transparência, certo? E aí o que você faz? Você vai pegar aqui na imagem de cima, você vai clicar e arrastar de cima para baixo, até mais ou menos aqui, ok? E aí você vai fazer o seguinte, a mesma coisa, só que inverso. Clica aqui na imagem de baixo, e aí você vai fazer de baixo para cima. De preferência aqui bem retinho, tá? Muito bem. E aí o que você vai fazer? Você vai posicionar a imagem, você vai selecionar a imagem de baixo, vai arrastar para cima, até começar a se fundir com esse aqui, que é a do Flash. Olha só. E aí você pressiona no seu teclado, a tecla Shift, Page Down, ok? Vou dar um zoom aqui mais um pouco, ok? Se tiver fora aqui, você clica na imagem, mexe aqui no controle para a direita, assim, ó. Aqui até que está um resultado satisfatório, mas pode ficar melhor. Por quê? Porque ainda está aparecendo aqui, ó, esse esfumaçado branco aqui da transparência. Então a gente tem que evitar isso. Então, quanto mais você subir, melhor, ó. Está vendo? A transparência vai fundindo com a imagem de cima, ok? Olha só que legal. Então se você quiser já colocar só aqui assim, ó, fica mais ou menos porque fica essa parte aqui, né? Da transparência. Então o correto é você subir aqui para fundir legal. Aí acaba mesclando as duas imagens. E o mais interessante é você saber combinar aqui as imagens. Não adianta você pegar qualquer imagem na internet. Pega uma imagem de alta resolução e que combine uma com a outra para que dê um resultado satisfatório, muito legal, tá certo? Eu postei esse resultado final. O pessoal curtiu bastante. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se para que você possa receber as novidades, tá certo? Aqui de todas as videoaulas. Se você não curtiu a página do Facebook, meu filho, me ajuda aí também. Só curtir lá porque eu coloco bastante coisa e às vezes não é sempre eu faço uma live lá com algumas dicas, beleza? Para quem não sabe o que é live, a gente acaba entrando ao vivo e conversando, tendo um bate-papo, um network com todos vocês, beleza? Obrigado pela preferência em assistir esse vídeo e vamos aí para a próxima videoaula. Tchau. Tchau.